Nossa gente está de volta depois de um breve período de férias. Estava lá nos Estados Unidos, meu amigo. Pois é, só que não, estava aqui em Lauro de Freitas mesmo. E o nosso entrevistado de hoje é um cantor, compositor. O cara fala inglês, português, latim. Vamos lá, o nosso entrevistado de hoje é Vitor Bahia. Grande cantor aqui de Lauro de Freitas. Vem comigo, vamos saber a história dele. Grande Vitor, prazer aqui, meu velho. Prazer todo meu, meu irmão. E aí, meu irmão? Sempre, sempre, sempre. Como é que está você? Ai, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Graças a Deus tem um tempo aí que a gente não se fala, que a gente não se vê. Pois é, rapaz. LFTV está faltando me chamar mais vezes. Tem que chamar, rapaz. Tem que chamar. E a feira? A feira está tudo lindo, graças a Deus. A gente está lançando a primeira música agora, a Sem Você, que é uma música minha. Na verdade, a música já tem uns sete, oito anos. Mas ela precisou um pouquinho amadurecer, entrar na condição para ser lançada. E aí a gente está em estúdio agora para gravar. A gente está com a WR. A gente vai gravar ela lá. Que dito. Pinguim, estamos juntos, viu? Não sei que câmera, estamos juntos, pinguim. A gente vai gravar lá na WR. E aí a gente está pretendendo lançar um clipe. Bacana. Um clipe dela, bacana. A gente já teve... E qual é a pegada dela? Ela é uma pegada mais romântica. Opa, vamos? Olha, olha aí, vai para a gente ouvir. Vamos, vamos. Olha o nome da música. Sem Você. Sem Você. Rafael, aí, é para você, dona Simone. Vamos dedicar esse casal lindo. Que vão ter um sofá para sentar, uma cama para ficar coladinho com você. Vamos ter nascido baiano e a do californiano ser o negro que você adora. Sem você, meu mundo gira ao contrário. Nada mais fica extraordinário. Tudo sem sentido, sem você. O mundo gira ao contrário. Nada mais fica extraordinário. Tudo sem sentido, sem... Tudo sem sentido, sem você. Rapaz, qual foi a sua inspiração para essa música? Ah! Pode, claro. Por que não pode? Não, é... A gente, na verdade, foi uma história de vida que eu vivi há um tempo. E aí... É... Foi uma história boa enquanto durou, mas terminou de uma forma meio... Meio trágica. Sempre assim, né? É, meio ruim. E aí, no início, a gente sente saudade. Bem lá no início. Mas agora estou casado, com minha esposa nova, já estou escrevendo uma música para ela. Dani, beijo, te amo. Tá vendo aí. E aí... Por isso que essa música demorou muito para maturar, né? Até para sair do sentimento. Quando você passa a não ter mais um sentimento ruim, né? Sobre a pessoa que você terminou. Aí vale a pena. Foi, semana passada, ali uma história como essa. Essa música Drão. Drão, uhum. De Gil, foi feita para uma esposa dele. Foi uma esposa dele. E ele também só lançou depois de um certo tempo, porque... Realmente, realmente é complicado. Você cantar... Eu gosto muito de cantar com sentimento. Pois é. E hoje eu dedico essa música à minha esposa, né? Porque se eu ficar sem ela, tudo vai ser sem sentido, né? Eu acho que vai ser... E vem cá, e suas influências dentro da feira? Dentro da feira. A feira é a banda que ele toca, né? A feira. A feira é o grande interessante da feira. É que cada um tem sua influência. Gustavo Menezes é o percussionista. Todos somos sócios na banda. Não temos músicos contratados. Somos uma banda de old school, de antigamente. Onde todo mundo está ali para ganhar 5 reais, para ganhar 2 milhões. Todo mundo, a gente reparte igual, humanamente, como uma grande família. Agora sim, Gustavo, ele tem uma presença mais no... No Ingexá, no Axé, até por ser percussionista. Mas ele gosta muito também dos hip-hops, né? Do... Velho, gosta muito, muito, muito. Gosta muito desse estilo que ele tem de se vestir. E ele traz essa musicalidade baiana para a gente. O Peu, Peu Souza, ele... Nossa senhora, aquele menino que quer falar dele. Ele toca chorinho. Ele toca bandolinho. E tem uma influência muito grande de Armandinho Macedo. E... Trouxe para a gente o rock and roll em forma de guitarra baiana. Pô, legal. Nosso batera, né? Companheiro de Márcio Wesley, é Rick Fadu. Tem uma influência muito grande no rock and roll, música eletrônica. Então ele tem uma visão bem... Bem definida sobre cada compasso que a gente precisa dar, né? De como a gente faz. Até para desconstruir o que a gente pensa sobre música. Né? Eu gosto muito de Rick dessa forma. E Léo. Léo é o nosso baixista, regueiro. Já tem mais de 20 anos de estrada aí, tocando em bandas de reggae. É... Um grande amor, um paizão. Um cara que eu amo bastante também. E a minha influência sempre foi o funk rock, né? O rock and roll junto com o funk. Mas naquele funk do Rio de Janeiro. É um funk americano, uma música soul americana. É... Tem uma influência muito grande de Seal. Tem uma influência muito grande de... De Eddie Vedder, do Pearl Jam. Que é um, para mim, um dos... Se não o maior ídolo que eu tenho, o Marcelo é esse cara. É... Até porque ele tem a mesma sensação, né? De desconstruir a música para a gente construir em outra forma. Massa, 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 massa mesmo. Você passou um período também nos Estados Unidos, não é? Passei, passei. E a música lá lhe deu um suporte internacional, digamos, de uma nova cultura? Sim. Você pegou a cultura americana, misturou com a cultura brasileira. E disso aí, possivelmente, deve ter nascido a feira, não? Exatamente. Porque, assim, a música americana, ela é um pouco... Ela é um pouco reta, vamos dizer assim, né? É um compasso quaternário. É... É uma música muito... Eu não queria dizer pobre, porque é muito, pelo contrário, é muito rica. Mas é porque ela é muito engessada, vamos dizer assim. Por conta até da vivência deles. Exato. Eles não têm essa multiplicidade que, na verdade, estão tendo agora, né? Com a música latina, com o regga-ton, com... Então, eles estão conseguindo abrir um pouco mais a cabeça. E a minha ideia foi, quando eu voltei para o Brasil, foi exatamente essa. Eu fui para lá, roqueiro, toquei em Bandriaxé. Lá? Lá. Com os meninos do Ilê Aê, Júlio Remileixo. E aí, eu fiz essa... Esse link, né? Eu falei, velho, se eu chegar no Brasil, cantar música em inglês, em Jexá, vai ficar um negócio muito louco. E aí, foi acontecendo. Na verdade, logo quando eu cheguei, eu só consegui encontrar pessoas que queriam fazer rock'n'roll de verdade. Eu tive uma banda chamada Fusível, que era rock'n'roll mais puro, né? Era quaternário, tempo 4x4, 4x5 notas. E aí, a banda acabou, né? O trabalho, o pessoal. E aí, eu encontrei esses meninos da feira. Na verdade, eu encontrei Rick, num posto, 5 horas da manhã. Num posto aqui em Lauro. E a gente... Eu falei, velho, e aí? Pô, a saída Fusível, eu tô procurando a banda. Ele... Pô, velho, eu tô com a banda procurando cantor. Aí, massa, vamos nessa. Então, eu fui fazer um salário na casa dele. Quando a gente chegou no primeiro show, eu chamei Pêo pra fazer uma participação, né? Com o mandolin. Ele chegou bem no iniciozinho do show, mas ele chegou já na hora do show. Eu falei assim, ó, quer saber uma coisa? Tá aqui. O cabo tá aqui. Plug o seu cabo aí. Quando terminou o show, eu paguei o cachê dele. Eu falei assim, ó, velho, toma o seu cachê, porque agora você é da banda. Negócio de participação, não. E isso foi acontecendo. Aí, a gente começou... Era o Bença Gastrobar, né? Bença, Mário, Kiko. Beijo. A gente começou lá no Bença. Foi até onde eu conheci o Rafa, da LFTV, um cara que eu amo muito, muito, muito. Rafa, obrigado. Rapaz, você tá puxando só pra poder se programa ficar no palco mais de tempo. É, eu acho exatamente isso. Viu, gente? É, rapaz. Tamo aí. Aí, a gente começou no Bença e as coisas foram surgindo na rua. Sim. Até... Eu me lembro disso. Até ano passado, a gente não tinha ensaio. Foi lá que gravou o deveria de cachaça, não pensam? Exatamente. Por conta do ensinamento da rua. O grande irmão é do Cachaça, inclusive, ele tava na minha live agora, na última que eu fiz. Eu falei pra ele que eu roubei a ideia dele. Roubei. Viu, Cachaça? Ele sabe disso. Agora eu vou deixar documentado na LFTV. que é de misturar El Tchan com o Nivana. E aí, eu comecei a bolar uma história bacana, dizendo que a banda feira achou uma fita cassete. Que tinha uma entrevista de... com o Pário Washington, que foi fazer um show em 93, por meado de 93, e encontrou a cachaça que eu bem e falou assim, velho, sua música é boa, mas a gente pode dar uma misturada. Sua música é boa, mas a gente pode dar uma misturada. Aí, tu, tu, pá, e aí mudou. Mudou. Você quer ver como é que ficou a música? A música ficou assim, ó. Eduardo Cachaça que me ensinou. A música ficou assim. Pal que nasce torto Eu nunca sei direita, não Menina que requebra Pega na cabeça, mãe Segura o Tchan Amarra o Tchan Segura o Tchan Amarra o Tchan Segura o Tchan Amarra o Tchan Esse que vem a cachaça vai estar aqui, velho. Com certeza, ele vai estar fazendo a participação no show da gente. Ele não sabe ainda, mas ele vai fazer a participação no show da gente. Já conversei com ele, já bateu um papo. Ele não sabe, já vai fazer a participação? Já, não sabe. Já começou com ele. No dia que ele chegar, ele vai ficar sabendo. Comidado com essa aí, ó. Ele vai ficar sabendo. Ele vai ficar sabendo. Bacana. E o nome à feira, eu acho que deu uma coisa bem interessante, porque você avisa com uma feira, velho? É... Vários cheiros, sabores, cores... Só que isso veio depois. Não é? O nome, na hora, foi engraçado, porque assim, no Bença, que a gente começou a tocar, tinha uma feirinha, a Feira de Alegria. Todo mundo lá de Freitas conhece a Feira de Alegria, que fica 24 horas e tal. Fazendo até um abraço aí à feira, que toda vez que eu chego lá, ele sabe que o nome da banda é por causa dele, então ele me dá umas frutas a mais. Tá vendo? Dá uma parceria. E a feira já estava designada a ir para onde ela está hoje, que é ali perto do Colégio Panda. E tinha um grupo de ciclistas que passavam por ali e sempre ouvia um som, né? No terceiro show, a feira já não estava mais lá. E aí o rapaz chegou para mim e falou assim, poxa, vocês expulsaram a feira daqui, a feira era tão boa aqui, não que a banda de vocês não seja boa, mas, poxa, eu gostava da feira. Eu falei, não, a feira agora é aqui. Aí ficou o nome, a feira. Pô, massa. Só que depois a gente entendeu o porquê da marca, porque assim, na feira você tem tudo. Tem, como você falou, os cheiros, os gostos, tem pendrive, tem roupa, tem mochila, tem maçã, tem banana, tem camarão, sabe? Tipo assim, você pode encontrar de tudo na feira. E assim é a feira. Assim é a feira. E agenda de shows? Agora a gente está com um projeto de expansão, né? A gente está com uma parceria com o Banco Pan, o Banco Pan, que é... que financia moto, carro, inclusive meu carro é financiado por eles. Olha a parceria como é que está indo bem. Olha o Merchan. O Merchan, o Júlio Baixinho. E aí a gente está fazendo uma parceria que a gente está rodando todas as... lojas de moto, onde eles financiam. Eles pagam o cachê da gente, a gente já foi na Motopema, na Yamaha Motofácil, na Motofácil aqui de Lauro, na Honda. E agora a gente está indo para... Agora a gente está indo para Camaçari, para São Paulo, com a parceria com o Banco Pan. E a gente está indo para... Na verdade, todo mundo já está pedindo, porque isso gera um aumento de venda muito bacana. Então, a banda dentro de uma loja, enquanto a galera está vendendo moto, tudo a ver. E essa semana a gente vai estar em Baixios, no evento de surf. Vai passar o final de semana lá em Baixios. É um pouquinho longe, mas vale a pena. É um... Segura o Pan! Segura o Pan! Olha o consteiro do meu chão, meu filho! Vamos mandar logo para o Pan! É... Segura o Pan, 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 Pan... É, isso aí, eu quero agradecer a essa galera, porque foi a arte... É, não é fácil. Não é fácil. Inclusive, a gente está pensando em fazer uma parceria aí com o Blitz e o Banco Pan, para que as bandas sejam pagas, né? As estruturas profissionais, os trabalhos sejam pagos, e a gente abra as portas do Blitz. Ou seja, não vai ter ingresso. Esse é o mais importante para a gente, que assim... A gente sabe, quando a gente era fã, né, quando a gente era fã de uma banda, que a gente não conseguia ir. Pois é. Porque a gente não tinha aquela grana, 40, 50 reais na época, poxa, eu tinha 16 anos, teve um show do Los Hermanos aqui, 90 reais. 90 reais na época, o salário mínimo era 300 reais. Hoje não tem condições de... É, 90 já está caro, então assim, a gente... Estou brincando. Tem que valorizar a arte, está vendo? Vamos prestigiar essa galera, velho. Com certeza. E quando tem um parceiro que ele quer fazer isso de forma gratuita para o público, ou seja, ele quer abrir as portas para o público, isso eu acho muito interessante. Porque assim, quem não tem condições, vai poder ir para o show. Quem não tem condições, terá condições. Terá condições. E quem tem condições, também irá. Ou seja, você consegue humanizar, você consegue deixar todo mundo... mesmo, não importa se é pobre, rico, branco, negro, gay, hétero, não importa, eu acho que o ser humano é ser humano. Pois é. Não tem rótulo. Pronto. Aí que está o grande Lanças da Feira. Não tem rótulo. E com esse final seu foi ótimo. O ser humano não tem rótulo. Vou dar uma música, velho. Vamos fazer uma música. Foi isso, vacina. Vamos se despedir. Parceria Márcio Wesley e Vitor Bahia, Banda Feira. A próxima música, o ser humano não tem rótulo. O ser humano não tem rótulo. Se você tiver um rótulo e quiser trocar, troca o seu rótulo. Exatamente. O rótulo é seu, né, meu amigo? Se cansar, troca o rótulo. E aí, dessa forma, vamos de música. Bora fundo musical, uma outra música da Feira. Gente, nossa gente, muito obrigado, viu? Até o próximo programa. Fique com Deus. Paz e luz para vocês. We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm In the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave the kids alone Holy law, let's just say Another break and a wall A gente faz uma brincadeira que é belazinha, ó Te roubou de Falcão também Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica Admirou-se No berroque o gato deu Hey, chica Deixa o gato em paz Não maltrate o bichinho Ele é um bom rapaz Tchau, 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 tchau Mãe! Mãe!